Já teve aquela sensação de que você está sendo espionado? Já teve aquela sensação de que tudo que você fala com o seu celular adivinhou? Um exemplo, conversa com teu amigo, com tua esposa, com teu familiar e no dia seguinte, horas mais tarde, você entra aí no seu celular, no seu computador, faz uma pesquisa, né? Tá lá um anúncio a respeito daquilo que você estava conversando com a pessoa. Ou você já teve essa sensação de que a internet, o navegador, está adivinhando seus pensamentos? Exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo, rapaziada, sobre privacidade na sua navegação aí pela internet, ok? Por quê? Porque a Google é um sistema, né? É um sistema de inteligência artificial e possuímos uma inteligência artificial. Ela tem acesso a tudo que você pesquisa aí no seu navegador. Você sabia disso? Então, sem mais delongas, rapaziada, vocês irão digitar, né? ADS Sentings, que em português significa configurações de anúncio, né? Exatamente essa configuração aí, né? Que tá bem, é... Deve puxar um pouquinho da sua internet, creio eu, né? Eu não sei, né? E tem acesso aí a tudo que você pesquisa. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo, usando esse microfone. Ele tem acesso ao microfone, a todas as palavras que eu estou falando com você. Tem acesso a essa câmera que tá aqui, ó. Ele tem acesso. Então, você quer um pouquinho mais de privacidade, né? Então, eu creio que é importante que você está desativando. Então, você vai digitar essas palavras em inglês, tá? Se você quiser que eu deixe o link, eu deixo aí no comentário fixado, beleza? E vai fazer o que eu já fiz, ó. Já desativei aqui, ó. A personalização de anúncio está desativada. Você desativou a personalização de anúncio. É possível reativá-la para tornar os anúncios mais úteis para você. Então, é esse sistema de anúncio que meio que adivinha o que você vai pesquisar, né? Meio que apresenta anúncios do que você conversou com o seu familiar, com o seu amigo, com a pessoa que estava aí próximo a você. Estava conversando com alguém e parece que o seu celular ouviu, né? Esse aí é um sistema de anúncio da Google. Então, se você quiser desativar, está aí a solução. Beleza, galera? Se você gostou, deixe seu like. Obrigado, amigo. Você é um amigo.